Shadow Generations, em gloriosos 120 quadros por segundo. Olha, uma coisa interessante aqui é que Sonic Generations e Shadow Generations são considerados jogos completamente diferentes, segundo a estrutura do Switch, o que é sem dúvida alguma algo interessante, tipo, a ponto de ter patches diferentes para os dois jogos, o que é hilário. E, tipo, se você colocar a taxa de quadros acima de 84 quadros por segundo, Sonic Generations quebra. Esse problema não existe em Shadow Generations, o que sugere que tem problemas na versão de PC, sem dúvida alguma, mas... Yeah, vamos começar com Sonic Generations para ver as novas cutscenes. Não, vamos começar com a coisa que importa aqui, e eu estou curioso sobre... Oh, uau! Isso são opções, sem dúvida alguma, e linguagens, sem dúvida alguma... Oh, meu Deus! Português é possível, o que é certamente algo. Ah, eu vou... Espera aí, tem como eu desligar o Omotial aqui? Tutorial de controles, entering... Eu, honestamente, não sei o que... A maior parte disso aqui funciona... Yes! Vamos inverter e aumentar a sensibilidade da câmera. Eu não sei o que isso significa, mas tudo bem. Uau! Isso é uma quantidade de configurações realmente grande. Aumentar música ao máximo, com certeza, e o resto está tudo certo. A propósito, eu testei geralmente a do Generations, e isso aqui vai ser um pouquinho borrado. Sem dúvida alguma. E sim, eu já assisti a minissérie aqui, para estar preparado para o jogo. Ah, animação muito, muito boa. Ok. Isso aqui é só um resumo da história do Shadow, para você... Ei! A forma de vida suprema, não a última forma de vida. Isso aqui é só lore, né? Isso... Isso é só uma cutscene de lore. Honestamente, eu não sei se isso é realmente algo que a gente precisa saber. Tipo, se você está aqui, você já sabe tudo o que você deveria saber sobre Shadow. Então, vamos prosseguir para o jogo de verdade, realmente. Coloquem nos comentários o tempo para pularem para cá, quando a coisa realmente funciona. É, Maria Robotnik não parece um gremlin abominável. E nós estamos vendo Gerald Robotnik com a maior quantidade de detalhes que vocês nunca viram. Com exatamente a mesma voz do que o Eggman. Mike Pollock ligeiramente tentando parecer mais velho, mas não o suficiente para ficar muito distinto. Mas isso era só uma memória. Uma memória de um lugar que parece o lugar de Sonic Hero, só que não. Ei! E é, o que mais vocês iriam imaginar? Ei, olha o mapa de atividade de Halo. É só desculpa, para não ir para a festa do aniversário do Sonic. E aí é o perigo, bem na frente. Perigo que, honestamente, me lembra bastante do... Parecia bastante coisa do Infinite, mas não são cubos, são borrões de sombras. Sombras! Shadow Generations! O ano de Shadow! E aí é o que mais vocês iriam imaginar? Mas, ah... E é, isso aqui foi o que eu vi definitivamente ter uma aparência meio borrada e imediatamente... Ok. Imediatamente já começo mal. Tipo, uma coisa que... Olha, tem vidas infinitas, eu esqueci completamente. Uma coisa que eu reparei aqui é que, tipo, eu instintivamente... Oh, aquele foi um teste curto. Ok, ok. Eu já estou querendo fazer loucuras. Enquanto eu estava fazendo testes, aqui antes de gravar, eu acidentalmente consegui subir ali em cima. E, tipo, como é que eu consegui acidentalmente pegar aquele trilho e agora eu estou fracassando completamente? Eu não sei. Ok. Dessa maneira. Que eu fiz por puro acidente, mas... Tipo, uau, no início da fase já tem aquilo que é realmente incrível. Aperte Y. Solon. Ok. É um home attack meio Sonic Frontiers. Ok. Câmera? Oh, não dá pra mexer a câmera. Ok. Tudo bem. A gente vai ter que simplesmente aguentar aqui. Ah, deixa eu ver a situação. Oh, pera aí. Que 30 quadros por segundo são esses? Uau, 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 uau. Por que está em 30 quadros por segundo, de repente? Por que está em 30 quadros por segundo, de repente? E é, eu estava achando que isso aqui estava sendo mega lixo, de repente. Calma aí. Destravei. Taxa de quadros. Continua. Isso porque eu testei as coisas antes de começar isso. Agora o jogo está se comportando. Bom, vamos jogar o bendito do videogame com o jogo rodando bem. Ah, jogo rodando a 120 quadros por segundo. O que todo mundo quer, sem dúvida alguma. Ok? Utilizar Y para fazer home attacks parece algo realmente esquisito. Mas tudo bem. A propósito, eu apertei X abruptamente em algum momento. E aparentemente você pode utilizar... Ok, eu pensei que essas caixas tivessem um propósito. Propósito inexistente aqui. Ei, parece que... Oh, meu Deus. Eu nunca vou me acostumar com essa situação de home attack aqui no início. Isso já é algo que eu estou vendo que vai me incomodar. Ok, eu consegui uma chave de coleção. Ok. Nós temos confirmado... Espera aí. Isso aqui é tipo... O... Ok, você pode utilizar Keyos Control. Eu não sei o que Keyos Control faz aqui. E... Portanto, eu não sei se eu deveria utilizá-lo ou não. Provavelmente utilizar num lugar com inimigos é a melhor coisa de se fazer. Oh, não! Tinha uma oportunidade ali. Ei, peraí, peraí. Shadow, você está correndo sozinho. Não é isso que eu quero que aconteça. Ah, eu perdi aquele tubo ali em cima. Trágico. E provavelmente fez-o perder... Oh! Ah... Eu, honestamente... Bom, obviamente o que está acontecendo é que você está paralisando o tempo, mas... O que você efetivamente faz com isso? Como eu conseguiria subir aqui em cima? Porque aquilo parece bem coisado. Uma coisa que eu reparei aqui é que o boost aéreo está super limitado. Ok? Que elas controlam... Oh! Eu compreendo. Quer saber? Isso é legal. Você não pode simplesmente desativar... Oh, meu Deus! O Shadow saltando em mísseis... No... Mini anime. Era uma maneira de você... Mostrar o que ia acontecer ali. Ok, isso é legal. Utilizar chaos control simplesmente nas fases é a primeira vez que isso realmente acontece. Eu digo ignorando propositalmente Shadow the Hedgehog, porque a implementação é severamente diferente aqui. Só dizendo. Ok. Ei! Segunda chave de coleção com uma música ali. Ok, beleza. As coisas estão indo bem. Isso aqui está parecendo definitivamente substancial. Isso é um momento chaos control definitiva... Uou! Isso é um momento quick time event. Ah, que não é o que eu esperava. Ok. Quick time event de Sonic Forces! Por alguma razão. Ok. E agora a fase vai terminar? Temos... Temos o padrão reestabelecido aqui. Oh, imediatamente seguido por uma sessão de skydiving. E a fase não vai terminar, porque nós temos um checkpoint. Artificial chaos! O trauma! Não! Maria! Ei, como é que eu subo ali em cima? Eu estou vendo um... Oh! Ah, eu não sei. Quer saber? Provavelmente eu não quero saber. Uh, será que tem alguma maneira de você subir ali em cima? Eu não sei. Oh, peraí, peraí, peraí. Eu preciso... Preciso ver uma coisa aqui. Seu suficiente de visão. Oh! Físicas! Nós temos físicas naturais sendo utilizados de uma maneira natural. Isto não é brincadeira. É sério e é verdade. A propósito, meu, todos... Oh, uau! Olha só pra esse lugar aberto com tantas opções ali. Eu não tenho a menor ideia de qual é a direção melhor aqui, mas... Isso certamente está diferente aqui. Ah, provavelmente eu percebo. Ok. Ah, oh! Ok, você pode utilizar Chaos Control da mesma maneira que você utilizaria no Shadow Deadhog. O que é notável. Ah, eu não sei qual daquelas molas seria boa, mas está tudo ok. Ei, Black Doom. O retorno do pior vilão da série. Bom, o pior vilão da série, se você ignorar, usava. Porque você provavelmente esqueceu o que usava, o que existia. Então, tudo... Tudo de boa. Tudo aceitável. Tudo normal. Nós estamos em Westópolis. Isso é uma fase longa. Oh, meu Deus. Quatro minutos e isso ainda não terminou. A SEG é capaz de fazer esse tipo de coisa. Aparentemente. Mas, ok. Ei, Black Doom. O que você está fazendo? Você não tem o direito de ser mais rápido do que o Shadow? Isso é absurdo. É a minha última criação. Uau! Se o Shadow é a sua criação mais recente, então você não é exatamente super criativo. Só dizendo. Ok, nós temos caminhos diferentes. Não vejo exatamente a diferença. Ah, por isso que eu não tinha conseguido fazer o Home Attack. Porque eu tinha apertado o botão errado no início. Ok, tá. Eu compreendo. É a impressão minha ou os quadros estão sendo travados em 30 em alguns momentos? É. Eu acho que é impressão minha agora que eu estou pensando. B. Ok. Eu não sei o que raios estava acontecendo, mas eu vejo que isso definitivamente... Oh, está com o boost desligado. E o meu... Oh. Ok, isso é uma sessão com controles diferentes. E isso aqui foi reutilizado do Sonic Forces. Isso aqui é tão gritantemente reutilizado do Sonic Forces, que chega a ser um negócio incrível. Não sei exatamente o quão útil Shadow Spear é. Nesse momento não está sendo. Oh, eu coletei um ícone de Shadow. Ok. Ah, e aquela última chave de coleção? Onde está aqui? Eu não sei. Mas agora nós estamos no final. Ok. Eu, 15 minutos para terminar uma fase. Isso foi um Rank A. Não foi um Rank S porque eu morri, definitivamente. Ok. Vamos repetir a fase. Porque eu quero seguir por um caminho diferente dessa vez. Porque tem tantos caminhos diferentes que você pode seguir. É um negócio realmente incrível. Tipo, eu imediatamente reiniciar essa fase vai ser já algo diferente e interessante. Especialmente considerando que eu vou dar uma severa melhorada. Ok. Eu tenho que me lembrar que isso não é o Air Dash Frontiers. Quer saber? Esse boost aéreo é meio equilibrado. Eu não tinha tomado esse caminho de qualquer jeito. Tanto faz. Os meus instintos estão causando atrapalhamento aqui. Ok. Quer saber? Tá tudo certo. Só espero que você não tenha que coletar tudo uma única vez. Oh! Mudança de gravidade abrupta. Sem mudança correspondente de câmera. Isso é algo meio zoado. Propósito. Oh, eu estou desorientado. Tinha uma oportunidade de home attack ali que eu perdi. Oh! Oh! Ok. Trilhos e trilhos e mais trilhos. Fazendo a gente conseguir sucrilhos. O quão importante é a gente coletar... Oh! Eu sei. Eu sei que você pode acertar inimigos durante o turno. Não! Não tenho o suficiente. Não! Meus anéis. Meus preciosos, preciosos anéis. Simplesmente jogado só aqui. Eu acho que cair aqui seria puramente um fracasso, na verdade. Quer saber? Pouca diferença faz. E eu provavelmente deveria testar ali se o Chaos Control é algo que eu posso desligar. Não, não posso desligar o Chaos Control em momento algum. Oh! O que eu estou fazendo? Qual é? Não seja atingido, feito um jumento ali. Ah! Existe! A propósito, o Lightspeed Dash aqui. Se existe, qual botão seria? Eu não tenho a menor ideia. Eu sou suficiente. Oh! Ah, eu não sei. Eu não sei como chegar ali. Quer saber? Eu acho que com um pulo e com um tubo no ar isso funcionaria, mas tanto faz. A propósito, eu acho que na seção de Westópolis é onde eu vou conseguir o negócio, mas eu não sei. Extremamente não sei. Mas vamos descobrir. Ah, e a propósito, eu não vou persistir aqui nessa fase se eu não encontrar o bagulhinho aqui. A gente vai simplesmente seguir em frente pra não deixar as coisas meio zoadas. Aqui. Mate com o Artificial Chaos. Qual é disso? Ok. Não tenho ideia de como alcançar aquele Artificial Chaos. Isso me incomoda tanto. E eu pensei que eu já ia chegar na seção de Westópolis, o que não é remotamente verdade. Hum. Qual é desse lugar? Eu não sei. Oh, podia simplesmente atingir aquele Beetle Dagon. Ok, tá. Tudo bem. Eu sei como chegar naquele caminho. Parecia que tinha outro caminho alternativo ali, mas eu não sei o que raios. Ok, vamos dar uma explorada aqui. Seguindo por aqui, a gente é levado pra cá. Ok, basicamente o mesmo lugar. Olha, é legal que você tem opções. Mas, tipo, todos os caminhos levam a roda aqui. Isso é algo que, certamente, é longe do que eu chamaria de significativo. De diversas maneiras. Tipo, isso aqui é... Oh, eu tô vendo um bagulho. Ok, quer saber? Isso aqui é significativo. Mas continua sendo, tipo, automação e dashpads, etc. Isso leva a gente pra cá. E eu fico realmente confuso sobre como coletar aquele item. E é, eu encontrei o item, mas não sei como realmente coletar mesmo assim. Ah, quer saber? Tudo bem. Paciência. Pouca diferença. Eu não vou jogar fora o meu Rank S somente por causa disso. Urgh, gráficos de Switch. Urgh. Mesmo em alta resolução, eles me causam dano. Urgh. É por isso que o Shadow está sem Chaos Control. É porque... Olha, isso aqui é Radical Highway. Eu chamei isso aqui de Westopolis por algum motivo insano. Oh, pra falar a verdade, é porque Westopolis realmente não é notável. Isso aqui tá mais parecendo Crazy City do que qualquer outra coisa. Porque é vermelho. Você sabe que é Crazy City porque tem bastante vermelho no tom e de como isso aqui foi tingido. Ah, ok. Aqui. Ah, isso foi meio assustador. Na real. Só dizendo. Meu, Shadow. Ah, quem te deu um alcance de home attack tão imenso ali a propósito? Porque ele é tão imenso que acaba me incomodando e fazendo eu querer não apertar Y porque, sei lá, eu vou pensar que você vai fazer um dash no meio do ar que não ia funcionar. Ok. Ah, isso aqui é simplesmente questão de timing para conseguir anéis extra. O quão significativos... Oh, não! Meus anéis! Eu não pensei que essas gosmas de dom estariam aqui, mas cheio de gosmas. Isso aqui permaneceu. Oh, yeah! Esqueci dessa grande zona de combate aqui. Incrível. É a próxima. Hum! Eu não sei se dá para segurar Y ou não, ou sei lá o que, mas deixa para lá. Deixa para lá sobre isso. Não tem muito motivo para se incomodar ali, mas... Ahn... Yeah, ok. Eu já... Pelo menos eu sei onde o bagulhinho de coletar está e isso é o que importa. Ok, isso continua... O rank é ao máximo. Não tem rank S aqui. Porque é o Shadow. E Shadow não é capaz de fazer Sonic S. Rank S, porque é S de Sonic. Se bem que poderia também ser S de Shadow, mas... É A para A Adventure 2. É Esmeralda do Caos casualmente aqui, por quê? É, Shadow. Você já tinha uma Esmeralda no Dark Beginnings? Então que... Oh, Esmeralda! É falsa! Oh! Eu tenho um tempo difícil distinguir entre os dois deles. Ok, isso é genuinamente legal. E... Ahn... Coletar as duas... Ali... Ahn... Isso é música familiar... Oh! Time Eater! Oh! Oi! Time Eater aleatoriamente aparecendo! Bom, não é aleatoriamente. Tipo, isso tá acontecendo ao mesmo tempo que em Sonic Generations. Uma proposta esquisita aqui, tipo... Lá em Dark Beginnings, isso era um present day... Quando a gente chegava depois do flashback, mas isso aqui não é do dia presente, é 2012. Eu não sei o que raios. Ô, amiga, está aqui! Eu pensei que ele estivesse dando defeito, mas ele só tava se ativando. Ok! E aqui estão fases. Todas naturalmente organizadas e tudo, o que é certamente uma coisa. Ah, parece que, sei lá, os gráficos são piorados aqui de alguma maneira. Ahn... E aqui é... Pelo que eu me lembrava, tipo uma... Zona aberta... Oh, isso aqui precisa de tanto anti-eirazinho. É, olha, é um daqueles olhos de Metroid Prime. Ahn... Você tem que atirar neles, utilizando seu canhão, senão eles vão lançar lasers. Ok. Ah, tava atrás do time meter. Compreendo. Ok. Ah, e agora ele tá simplesmente falando loops. Eu só sei que eu vi na internet pessoas dizendo... Oh, o diálogo do ômega é pick! Então... Vale a pena escutar por ele. Ok. Oh, meu Deus, isso aqui é um open zone. Peças de máquina foram obtidas. Ok. Qual o propósito disso? Boa pergunta. Simplesmente sair derrotando Badniks é algo que presta? Eu não sei. Oh! E nós temos baús também. Oh. Ok. Pelo jeito... Estamos jogando... Ahn... Uma versão Super Mario 64 ficada... De Sonic Frontiers, pelo que aparenta aqui. Ok. Não sei se... Oh! Agora eu compreendo os propósitos de tudo ali. Peraí, tem um mapa. Tem algum mapa que eu posso usar? Oh, yeah. Absolutamente tem um mapa que eu vou ter que aprender a compreender aqui. Oh, peraí. Ahá! Música! E eu tenho a chave. Ok. É só possível de se conferir realmente na sala de coleção e tem um parafuso aleatório aqui. A propósito, uma coisa que eu devo dizer sobre isso aqui é que, tipo, os controles são bons. Os controles são realmente bons. Tipo, eu tô simplesmente jogando naturalmente... Peraí. Oh. Eu simplesmente estou jogando bem naturalmente aqui. Mesmo... Mesmo turbo você controla bastante. E tem uma duração limitada, o que é algo que certamente é legal. Ok. Não sei o que é com isso aqui, mas algo me diz que isso tem a ver com as Doom habilidades que eu eventualmente adquirirei. Ahn... Não, nada de... Ark. Vamos seguir por aqui. Oh, peraí. Peraí. Ok, sim, sim. Você tem a pisada, sem dúvida alguma. Isso é notável. Ahn... Meio incrível ter controles já tão imediatamente melhores do que Sonic Frontiers. Realmente, isso foi... Bom, Sonic Frontiers não necessariamente tem controles ruins. Eu quero dizer... Ahn... De certas maneiras. Ok, o jogo está querendo que a gente preste atenção aqui. Por algum motivo, eu não sei porquê. Ok, apertando X. Oh, tem um segundo act aqui. Oh! Oh, hype! Eu pensei que fosse somente um act por fase. Mas não! Ato 2 aqui. Oh, isso é um remix, sem dúvida alguma. Assim como isso também é 2D. E eu estou feliz por encontrar 2D aqui. Ahn... Haters permaneçam odiando. Peraí um instante. Peraí, 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 peraí. Deixa eu reiniciar aqui. Porque algo me diz que cair no buraco ali é desejável. Ahn... Isso era indesejável. E honestamente, eu estou surpreso. Ok, uou! Ahn... Olha só, esse segmento. De segurar pra frente e não fazer muita coisa. É realmente incrível. Mas, pelo menos, ali teve um pouquinho de timing exigido pra você conseguir as coisas. Então... Yeah. Ahn... A quantidade de pessoas que irão chorar. Chorar! Por ver o horror. O horror de 2D. Como o Raizo... Oh, ali era um lugar onde você podia utilizar o... Que elas encontrou inteligentemente. Eu compreendo. E aí, vamos pelo caminho de cima, como sempre. Eu não sei porquê, mas tem algo que me lembra de algumas fases de Sonic... Ahn... And the Sonic. Também conhecido como esse jogo. Ahn... Bom, especificamente Generations Key. É esse jogo, mas somente de uma certa maneira. Ahn... O que eu estava querendo dizer? Ué, 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 peraí, peraí, peraí. E o parafuso? Aquilo não é um parafuso. Aquilo é uma mola. E eu sou uma mala. Ahn... Ou... Isso... Essa gimmick sendo utilizada em 2D é... Certamente uma das coisas de todos os tempos. E você pode seguir aqui por debaixo. Eu não tenho a menor ideia se isso é bom ou não, mas... Foi a decisão que eu fiz. Quer saber? Seguir aqui por baixo é provavelmente ruim. Agora o que eu estou pensando. Só se você for um jumento... Realmente você conseguiria cair. Olha só. Olha só. Você iria acabar perdendo isso aqui. O que seria trágico. Ok. Isso aqui parece que é um arte menor. Algo mais estilo Sonic Colors. E eu aprovo, sem dúvida alguma. Olha, honestamente. Jogar isso aqui faz eu pensar numa coisa. Que seria talvez interessante. Ei! Eu coletei tudo. Hype. Mais perfeito do que isso. Não. Se alguém iria talvez pensar em fazer uma estatística. Ok. Faça do caos. Ok. Só para encontrar coisas. Ativar coisas. Eu compreendo. Peraí. Isso aqui de algum modo está me lembrando... Ok. Isso está de algum modo me lembrando bastante do Sonic Comens. Tipo, você não utilizava isso para coletar coisas? Eu acredito que sim. Eu estava fazendo turbo ali nesse momento. E não deveria ter sido atingido por aquele badnik. Eu sinto que isso... Sei lá. É... Uma coisa zoada que está acontecendo aqui. Na real. Não. Poderia ter utilizado aquilo. Opa. Peraí. Barulhos externos acontecem. Ah... Eu perdi minha oportunidade. Mas quer saber? Pouca diferença acontece no fim das contas. Olha, eu acho que... O jogo deveria ter mais coletáveis dentro das... Fases para estimular... Replays. Eu acho que isso realmente é algo que deveria... Que raios está acontecendo? Isso são fogos ou estão derrubando todas as prateleiras do Pão de Açúcar? Eu não sei. Asas de Edge. Sessão de Mup. Segure para planar o medidor de tubos se esgotar. Ok. O quão... Bom, isso... Não exatamente é o que eu chamaria de uma planagem, mas tudo bem. Oh! Meus anéis! Meus anéis! Pobres coitados! Estão sendo consumidos constantemente. Porque isso é um... Uh! Não! Poder maligno de Black Doom. Que literalmente causa dano ao Shadow quando ele utiliza... Sendo parte alienígena e etc. Isso continua sendo... Isso continua sendo extremamente idiota a propósito. Mas tudo bem. Paciência. Esse jogo é uma tentativa de fazer isso aqui se tornar uma parte menos idiota da história do Shadow. O que eu discordo, mas não há muito que possa ser feito sobre isso. A propósito, uma coisa que eu aprendi... É que aparentemente... O Shadow... Foi baseado no spawn. E honestamente saber isso... Explica... Tudo! Sobre a existência do jogo Shadow the Hedgehog. Simplesmente explica tudo. Não que eu realmente saiba muita coisa sobre o spawn. Mas... Não é tão que isso se tornou tão edge. Isso não é algo que eu deveria normalmente ser capaz de fazer. Mas se sentiu... Natural. Bela pose, Shadow. Isso não é exatamente o que eu chamaria uma pose de dúvida, mas tudo bem. Os gráficos. Os gráficos de Switch. Eu acho que Patches talvez corrigiriam isso, né? Eu não vou esperar uma eternidade para tudo dar certo. Ah! Oh! Maria está aqui. Peraí. Será que é literalmente Maria verdadeira? No tempo? Ou... É uma ilusão. Uma ilusão de Black Doom. Para enganar o Shadow. E causar alguma coisa. Ela está desaparecendo. Eu estou vendo coisas. Shadow, isso é um espaço sem tempo. Maria! O Omega já disse... Já deixou isso... Ah... Extremamente claro. Faça isso para mim. Maria? Maria? Para todas as pessoas. O que é isso? A expressão do Shadow. Essa expressão específica de boca aberta nunca deixa de ser engraçada. É tão... Limitada. Isso absolutamente não é o nível de qualidade de cena comparável ao que a gente já viu no Dark Beginnings. Honestamente, a existência de Dark Beginnings meio que acaba atrapalhando mais do que tudo essa situação, mas tudo bem. Ok, os mecanismos de Doom, para desbloquear poderes especiais. Ok. Eu estou vendo. Está literalmente aqui. Tutorial de câmera. Utilizado de uma maneira inteligente. Espera aí, eu tenho que lutar contra um chefe antes disso ou o quê? Eu não sei. Isso simplesmente significa que a gente pode usar as asas aqui. Oh, não. Ok, ó, Spear está poderoso. Ok. Doom Spears. Como exatamente ativar isso? Eu não sei. Qual a utilidade? Oh, espera aí. Oh, meu Deus, é literalmente o Metroid Prime. São Seeker Missiles. Ok. Ei, ômega, eu tenho Seeker Missiles. Oh. Ok. Tem uma anomalia. Eu não ia dizer algo sobre a arma, quer saber, tanto faz. O crômetro não funciona. Ok. Sonic está presente. Frequência específica. Ok. Mais alguma coisa a dizer? Anomalia aérea detectada. Eu tinha lido aquilo como área, porque, obviamente, eu não consigo ver o que existe diante de mim. Mas, tudo bem. Eu posso abrir baús. E isso é importante. Será que os baús desaparecem depois de você abri-los? Eu acho que deveriam desaparecer aqui. Hum. Quer saber? Eu estou sentindo um incômodo aqui. Um incômodo que está fazendo... Ah, proposta. Eu lembro que eu tinha dito sobre 12 minutos ali de... Para ter chegado até onde eu cheguei. E eu não sei exatamente o que eu estava dizendo. Porque isso inclui aquele começo de 30 quadros por segundo. Então, deixa para lá. Porque isso não faz o menor sentido. Ok. Quer saber? Está na hora de eu coletar a última coisa ali. Porque eu não vou ficar em paz até eu coletar a coisa aqui. Ah, eu tenho que me lembrar. Isso aqui são botões de Nintendo. Então, você tem que apertar o botão da direita para poder confirmar coisas. Boa! Boa! isso é um caminho completamente diferente que eu acabei de tomar será que é um caminho que leva ou ok como alcançar aquilo eu tenho que ignorar essa mola ok isso me levou para cá e não ah quer saber não importa não importa eu ter morrido aqui o que importa é que eu achei o que eu queria pera aí aquele item verde aquele item verde foi o que eu pulei quando não deveria ter pulado aquele aquele item verde eu já tinha coletado deixa deixa pra lá tanto faz a parte relevante do negócio foi alterada e é isso que importa o rank s existe deixa pra lá Deixa pra lá E eu morri Consegui um rank S mesmo assim Isso Deixa Isso me deixa intrigado Isso me deixa definitivamente Intrigado, mas não o suficiente Pra continuar persistindo E etc Eu vou, no entanto, coletar O que eu tenho para coletar O que, na real, não me lembro Ok O jogo marca aqui Lista de fase, sala de coleção Recordes, peraí, não, 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 eu quero Ok, só queria Peraí, não Ei, sala de coleção, sim, eu quero sair dela Peraí, eu apertei o botão Completamente errado Moto do Shadow A história do Shadow se contém ali Tem algo que eu preciso Estrancar aqui Tem algo que eu preciso destrancar aqui, portanto Isso Será a parte mais importante Ahá Ok Eu consegui uma ilustração E eu acho que com isso Eu coletei tudo que eu deveria Exceto Que é mentira Porque olha só Isso ali em cima Eu acho que eu vou precisar Do poder de asas do Shadow Ou alguma coisa Pra poder chegar ali Mas eu não sei Ahn Qual é a disso aqui? Ahahahah A daquilo ali é que eu posso Cair no buraco Sem dúvida alguma Isso aqui É realmente o Bowser's Fury Disso aqui Tipo, novamente Demonstrando Que não tem Uma Ideia Original Aqui Na Ségum Quer saber? Tanto faz Eu não posso abrir isso A caixa está tancada Eu estou triste Mas Ei Tudo bem O importante é que eu sei que aquilo funciona A propósito Home Attack Funciona Mesmo Depois de você utilizar Boost E isto É importantíssimo De se ter em mente Eu não queria utilizar Aquelas control aqui Mas É, tá valendo Ah, e agora a gente vai ter que utilizar Os nossos Seeker Missiles Mas primeiro Vamos ter que destruir caixas Caixas que completamente Arruinam tudo Quer saber? Isso aqui pode ser Sinceramente útil Pra você lutar contra inimigos O que é legal Ok Vamos chegar naquela mola Ali em cima Ela de alguma maneira Parece mais notável Do que o resto Hum Eu não sei Quer saber? Pouca diferença feita Porque está na hora De nós seguirmos Para o ato 1 De pontos de interrogação Que são Obviamente Radical Highway Conforme a música Ou É sempre a mesma Música Que toca Aqui Eu não sei Isso não é Radical Highway Isso aqui é Rail Canyon Oh meu Deus Nós temos uma fase De Sonic Heroes Refeita Em HD Honestamente Os Boosters Só se você ir mais rápido Ou não Eu não sei Mas eu Camarada Deixa eu simplesmente Dar uma volta aqui Ok Peraí Chato Tentar dar uma volta ali Parecia um pouquinho complicado Pra mim Só Só dizendo E o jogo provavelmente Vai Receber Ok Deixa eu acabar com todo mundo aqui Isso fez absolutamente Nada de bom Mas tem anéis Infelizmente Não tem Muita coisa além de anéis Ali A minha decepção É real Oh E o meu timing Foi ruim Eu pensei que o meu timing Fosse bom Mas o meu timing Não foi Ok Tudo bem Isso aqui tem potencial De Fazer coisas Realmente interessantes Agora que eu tô pensando Peraí Apareceu 20 Alguma coisa ali do lado Eu sinceramente Não sei o que Mas tudo bem E aí Você pode alterar Ok Tinha um caminho diferente Que eu poderia ter tomado ali Meu É tão esquisito Jogar Rail Canyon Com Gameplay Boost Oh Eu sei como Oh Oh Era pra eu ter utilizado O Chaos Control ali E como eu não utilizei O Chaos Control Oh Peraí Shadow literalmente Se teleporta Oh Peraí O que Que é essa coisa É Eu Não sei O que era aquilo Que eu atingi Mas Outra coisa Ok O que O que é com esses Alvos Aqui Eu Extremamente Não sei Mas eles são Intrigantes Sem dúvida alguma Ok Gente pode ir Oh Retorno desses robôs Que São meio traumatizados Oh Como é que eu chego ali em cima Eu meio que tô Afim de Cair no buraco ali De alguma maneira Ah Quer saber Foi uma bela tentativa E quer saber Resultou em sucesso Simplesmente Apesar de eu ter feito Aquilo cegamente O jogo Te recompensa Quando você Quer explorar O que Raio Soia aquilo Shadow Simplesmente Tentando Fazer uma Acrobacia Insana E não Tendo muitos Resultados Ok Eu Não estou entendendo O que o jogo Quer de mim Ali É como Sonic Lost World Só que Feito De uma Maneira bem feita Ok Ok Isso Certamente Foi uma das coisas Que eu fiz aqui Eu não Tenho ideia Das rotas Que eu tenho que Tomar aqui Eu extremamente Não Tenho Ok Aqui a gente Se precisar Oh peraí Home attack A resposta Era home attack O tempo inteiro Para variar Mas O que eu ia dizer É que Isso aqui Naturalmente Está me dando Alto Oh não Nós estamos sendo Atacados por Corrimãos Novamente Demonstrando Que você nunca Deve confiar Neles Eles são A pior coisa Adicionada Aqui De volta Para Radical Highway Isso vai acontecer Em todas as fases Simplesmente Ei Shadow Black Doom Aparece E Começa Atacar Com Radical Highway Tipo Isso parece Realmente Hilário Para Falar a Verdade Explica O Vídeo Do Jet Que eu Vi Aparecer Dizendo Black Doom Adora Radical Highway Bom peraí Se Assim que você Entra no Segmento De Radical Highway Isso significa Que você Já deveria Ter coletado Tudo Não é Bom O jogo Não está Mostrando Ali na pausa Se eu coletei Tudo Ou não Então É É o que Eu vou dizer Sobre Aquilo Seria um erro Se isso Fosse Um jogo Mais antigo O que Aconteceu Ali Eu Não tenho A mais Remota Ideia Mas Isso aqui É simplesmente Infinite O retorno A maneira Que O Black Doom Está sendo Implementado Aqui Na verdade Isso 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 é Meio Hilário Como o Raios Oh peraí Isso é dano Eu estava interpretando Aquilo como Oh eu posso Subir ali Conseguir Alguma coisa Não Jumento Isso obviamente Não é isso Mas tipo O Black Doom Está fazendo O que o Infinite Devia fazer Só que De uma maneira Muito mais Interessante Aqui O que É estranho Não Não é O Infinite É um Perdedor Absoluto A ponto De ser um Perdedor Maior Do que O Black Doom Portanto Quer saber Está correto Eu sou Um jumento Que está Mais Querendo Insultar O Infinite Do que Não ser Atingido Por Robôs Então Quer saber Sai fora Daqui Nessa mente Eu ganho muito Fazendo isso Não tem ideia Mas eu certamente Posso cair Ok Bom Eu estou Eu sinto Que eu deveria Cair Eu realmente Sinto Que eu deveria Cair E não Cair Aqui É um erro Mas Tudo de boa A propósito Eis uma Demonstração De como Realmente Não faz Muita diferença Oh Estou escutando O fim da fase Ali Ok Isso aqui Demonstra Que é Completamente Redundante A gimmick De inimigos Terem vidas Em Sonic Heroes Porque Tudo funciona Perfeitamente Bem Sem tal gimmick Então Ok Congela o tempo Esse trilho Esse trilho Leva a gente Pra cá Beleza É isso que eu queria Seremos recompensados Com o item Não parece Parece que nós Teremos que Desear De Ok Isso é uma Maneira bem melhor De implementar Esses trens Aqui Só dizendo Longe de ser Uma sessão Muito Interativa Interessante Mas É É É algo Olha Eu acho que Tem Muitos Cortes Possíveis Aqui Só dizendo É a última coisa Que a gente Deveria coletar Acho que tem Muitos Cortes Possíveis Aqui De Se fazer Mas Não é a coisa Mais fácil Do mundo Implementar Isso foi Um rank B Ah Considerando Que eu coletei Tudo Vamos lá Só que Dessa vez Eu vou jogar Bem Aí vai ser Algo bem Diferente Eu não vou Perder anéis E vai ser Um rank S Na tranquilidade Eu acho que Tipo Coletar Uma Alta quantidade De anéis É algo Super importante Aqui O que eu gosto Sem dúvida Alguma É Aquilo Aquilo é o que Deixa os inimigos Tontos Bom de se Perceber Oh não Perceba agora Que eu vou Basicamente Querer fazer Uns 300 Mil Skips Aqui Que vão me Matar Então Vai Acabar Completamente Sabotando O que eu Queria Mas tudo Bem Meu Ainda tem Uns lugares Ali Que eu não Consigo Realmente Identificar Se Eu deveria Ok Fazendo Chaos Control Aqui Eu ganho Acesso A isso Então Eu ganho Acesso A isso E ok Certamente Um atalho Que faz sentido E leva A gente Pra cá Inclusive Ok Eu compreendo Dá pra Ser suficiente Fazer um saltão Ali Então Boing Ok Eu Realmente Compreendo Não Não É Tão Interessante Quanto Quanto O gameplay De Sei lá Ah Ua Outro Jogo Que eu Estou Jogando Mas É Uma Coisa Certamente Aqui Ah Proposta Amanhã Provavelmente Oh Cometi Um erro Ali Pão Paciência Provavelmente Não vai Ter Episódio Episódio De Sonic E O Pós-jogo Que Sonic Adventure Blast 2 Porque Totalmente Jogado em off Etc Etc Então Provavelmente Vai ser um jogo De arcade Aleatório Ou Sei lá O que Enquanto Eu Seria legal Se você pudesse Pular Aqui Bom Shadow Estava no meio De um pulo Ali Mas não é isso Que eu quero dizer Todo mundo Sabe Que isso Não é o que Eu queria dizer Mas Tanto faz Ok Vamos em frente Ok Pelo menos Uma coisa É Certa Aqui Ei Dessa vez Eu consegui O caminho De cima Ali Ok Ok Eu não Não exatamente Entendi O que estava Acontecendo Ali Tipo Eu sabia Que Que Beatles Da Gun Iriam Aparecer Mas eu Não Tinha Compreendido Realmente Os eventos Ali Peraí Oh não Eu Fui por um caminho Completamente errado Mas quer saber Eu estou vendo Algo bem Diferente Aqui Isso é interessante Skydiving Pra frente Isso Isso é diferente Ok Valeu a pena Valeu a pena Porque nós vimos Algo diferente Será que isso Vai fazer eu perder O meu rank Espero que não Mas Eu acho que pode Acabar sendo Ok Beleza Ok Agora vamos Diretamente Pra cá Oh ok Isso só faz Você Descer Não Aqueles Aqueles círculos Que eu tinha Ignorado antes Faziam você Avançar De uma maneira Diferente O Tantos anéis Que eu estou Perdendo por aqui De uma maneira Que honestamente Provavelmente Não é muito Justificável Mas de boa Mas é Eu acho que Consistentemente Os segmentos De Radical Highway Não tem itens O que É algo Que é bom Em termos De consistência Mas eu Não sei Completamente Que raios Ok Hum Quando que eu Devo congelar O tempo Aqui Exatamente Aqui Aqui Para eles Não destruírem Os trilhos E eu poder Seguir por aqui E cortar Um caminho Danado E é Agora Eu acho Que se eu Conseguir um Hankear Aqui Considerando Que eu Não estou Exatamente Me esforçando Muito E jogando Outra bem Eu acho Que isso Basicamente Acaba Indicando Que os Hankees Não são Não são Exatamente As coisas Mais Difíceis De se conseguir Do mundo Ok Aqui eu tenho Quase certeza Que dá para fazer Uns Skips Danados Mas eu não vou Tentar Porque tentar Nesse caso Provavelmente Terminaria Tão mal Que me Sabotaria Completamente E eu Não quero Me sabotar Completamente Ninguém Quer se Sabotar Completamente Ei Hanke S E é É fácil É fácil Simplesmente Não seja Horrivelmente Lerdo E Tudo Termina Bem Recarregando E Rail Canyon Foi um Pouquinho Restaurada E nós Temos uma Cutscene rápida Aqui Enquanto O ícone Entra No Núcleo Da Event Horizon Casualmente Ok Ei Agora Com isso Vamos voltar E falar Com o Omega Ver se Ele tem Nova Sabedoria Para Oferecer Aqui Nessa Mente Provavelmente Tem uma Maneira De você Se teleportar Meio que Instantaneamente Aqui Mas É Tudo bem Vamos simplesmente Seguir Nessa Mente Esse gameplay Tá aqui Devia ser o gameplay Preciso Nah Diálogo Só realmente Se altera Quando Eventos Significativos Acontecem Tchau 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 Tchau.